E aí pessoal, tudo legal com vocês meus queridos? Pois bem, então sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre notebook, né? Então, vim falar sobre essa questão da manutenção que eles exigem a cada 12 meses, quais seriam, tá? Então assim, sim, os notebooks exigem manutenções a cada 12 meses, certo? E seriam manutenções a fim de prevenir situações. Então, preste bem atenção. Tem gente, né, que nunca fez uma manutenção em seu notebook. Quando faz é algo bem grosseiro em casa mesmo, às vezes sem nem entender o que é. Mas preste atenção. A questão de fazer uma boa manutenção no notebook é prevenir alguma coisa que possa vir a acontecer devido a um uso recorrente em péssimas condições de trabalho para a máquina, né? Então, seria o quê? Seria muita poeira acumulada ali na área do cooler. Então assim, o aparelho funciona, porém não nas condições ideais, o que acaba acarretando ali problemas, certo? Quais seriam os problemas? Seria ali lentidão extrema, seria ali programas ou acessórios que não funcionam adequadamente, né? Então, são diversos os problemas que vocês podem ter, desde uma webcam interna que não funciona ou a, por exemplo, o notebook ficar se desligando. Então, são coisas aí que nós não queremos que aconteça, né? Ficar o quê? Forçando o uso desse aparelho assim, só tende a destruir essa máquina. Pois bem, então, tá aí o notebook aberto, mostrando como é por dentro. E agora vamos ver que manutenções seriam essas. Então, inicialmente uma limpeza interna. Segundo passo, limpeza do cooler do processador. Terceiro passo, a troca da pasta térmica. Quarto passo, limpar os contatos da memória. E, por fim, uma boa formatação. Então, assim, são cinco manutenções que você, infelizmente, não pode deixar de fazer. A formatação, né? Tem gente aí que não gosta de fazer. Tem gente aí que faz só aquela restauração do Windows, mas aquilo ali não vale de nada, tá? Pra você ter o rendimento total do computador, você tem que formatar e reinstalar o sistema operacional. Então, é algo diferente de você restaurar o Windows, tá certo? Então, assim, limpeza interna, né? A máquina, quando você abrir, você vai ver se a sua máquina nunca foi aberta. Ela tá podre de suja. A pasta térmica não está mais tendo uma função útil. Os contatos da memória estão sujos. Então, tudo isso aí vai prejudicando o bom funcionamento da máquina. Você, por acaso, já teve algum notebook, né? Que ele durou, o quê? Um ano, dois anos e depois parou de funcionar, não ligava mais, né? Então, muitas vezes o problema é a falta da manutenção preventiva, né? Quando você vai mandar ajeitar uma máquina como essa, aí diz, não, foi a placa que a mãe que queimou, etc e tal. Aí é um reparo ali do custo altíssimo que você acaba perdendo o notebook por questões de valores, né? Então, pessoal, é algo a se pensar muito bem pensado, né? Fazer aí essas manutenções preventivas anualmente. Não tem como escapar delas. O legal seria fazer até a cada seis meses. Porém, eu coloquei aí um ano, né? Pra também não tá gastando dinheiro tão desnecessariamente, vamos dizer assim. Mas se você sentir que é necessário, faça realmente a cada seis meses. Pelo menos uma formatação, eu sinto, indica a cada seis meses, se você não tiver tantas coisas ali instaladas no computador. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho